Um levantamento mostra que 30 enfermeiros já morreram aqui no Brasil e mais de 4 mil estão com suspeita de terem contraído a Covid-19. O coronavírus não tem sido um inimigo fácil de ser combatido. O boletim do Conselho Federal de Enfermagem mostra que o Brasil registrava ao menos 30 mortes de profissionais causadas pela Covid-19. Outros 4 mil enfermeiros, técnicos e assistentes estão afastados pela doença. O número de adoecimentos, de afastamento, de suspeita e de casos confirmados pelo coronavírus, acreditamos até que chega a mais de 100. E em meio a tantas notícias ruins, a comemoração para cada paciente que recebe alta depois de vencer o coronavírus virou um ritual. E hoje, bem aqui no meio da região hospitalar de Belo Horizonte, pelo menos por alguns minutos, a guerra contra o novo coronavírus ganhou uma trégua em forma de música. É muita gratidão, muita gratidão mesmo passar por isso. Só agradecer a Deus. A gente sabe que a gente tem passado, sabe? Não está sendo fácil. Muita tensão, muito conflito, mas se Deus quiser a gente vai conseguir. A homenagem aos que estão na linha de frente contra a pandemia veio de outros heróis. Os bombeiros que passaram o último ano na maior operação de resgate do país, após o desastre da Vale em Brumadinho, agora também ajudam no combate à doença e reservaram um tempinho para fazer o tributo. Trazeram uma mensagem de solidariedade e de paz, de união a esses profissionais todos envolvidos nesse momento de guerra ao coronavírus. A Cristiane é enfermeira e conseguiu parar um pouquinho a rotina no hospital para receber os agradecimentos. Vocês nunca estarão sozinhos. O reconhecimento é muito bom, é muito gratificante para a gente na área da saúde, principalmente. Belo Horizonte completou hoje um mês do decreto que fechou comércio, escolas e determinou que a população fique em isolamento. Estou cumprindo direitinho a quarentena dentro de casa, não estou saindo. Saí hoje que eu precisava para pegar um medicamento na farmácia, já estou voltando para casa. A prefeitura adiou para quarta-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras na rua. E em tempos de confinamento, homenagem também para os moradores que estão cumprindo a quarentena sem sair de casa. A banda, formada por policiais militares, subiu um morro e de cima da laje fez uma apresentação especial na maior comunidade da cidade. Música Música